Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e hoje vamos falar a respeito do projeto CVVIP ou CryptoView que trata a respeito de um ativo que vai financiar um resort que não tem lugar fixo onde vai ser construído e eles tem um algoritmo aí que faz o ativo valorizar 1% a cada 50 novas compras e ainda recebi uma postagem que não veio diretamente dos desenvolvedores, ou talvez tenha vindo, não sei que falava que ela não desvaloriza nunca, então vamos avaliar o projeto desde já eu te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações e deixa um like também se você me ajuda bastante e o primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo usando meu link para se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade bom, então a primeira coisa, assim, gente, eu não vou julgar o design aqui, ele não me agrada, tá? mas eu também não sou designer, né? Então, do mesmo modo, o cara vai entrar lá no meu canal nas minhas redes sociais e falar assim, ó, não tá muito bem construído o seu negócio aí e tudo bem mas enfim, eu não me proponho a ser um profissional, eu sou apenas um amador que produz conteúdo aí nas redes sociais os caras aqui estão se propondo a ser um negócio profissional, né? e sei lá, ficou meio estranho esse negócio aqui principalmente, por conta disso se você reparar, tem aí, ó, no cantinho a marca d'água, né? besthdwallpaper.com então isso daí é só uma dica aí pra quem é designer, profissional e tudo mais quando você tiver com pressa e for correndo ali criar um site, criar uma plataforma, né? lembra de... ah, eu não vou criar do zero, eu vou pegar um template pronto lembra de remover essas coisinhas aí ou no mínimo usar a versão paga que daí some essas marcas d'água bom, então eles estão falando aqui do... lançamos a CVVIP a criptomoeda de governança da Cryptoville o que é essa Cryptoville? pelo que eu entendi então, os caras estão... eles querem construir um resort tá? vai ser aonde esse resort? não sabemos, tá? porque os próprios empreendedores da Cryptoville é que vão decidir a região turística onde ele será criado opa, então tá explicado, né? então não tem problema né, sei lá tomara que não seja na China na Venezuela, né? até porque se se é um projeto internacional né, desenvolvedores anônimos e um negócio descentralizado com várias pessoas aí do mundo, né? nada garante que seja no Brasil então às vezes você tá pretendendo usar esse resort aí e daí deu um negócio lá na China e lascou, né? bom, meteu um aviso importante aqui mas vamos lá é, daí eu, eu, eu encasquetei com esse negócio aqui, ó ela valoriza 1% a cada 50 novas moedas que são geradas né, ou compradas, enfim daí eu pesquisando aqui na plataforma né, eu decidi ler o white paper foram 20 nem 20 minutos, né? tortuosos aí da minha vida ter que ler esse negócio aqui que tá, 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 tá bem escrito, ok? tá certinho só que você pesquisando você não encontra nada que explica porque cargas d'água o negócio valoriza 1% a cada 50 novas compras porque tecnicamente se você tem um ativo que ele valoriza com novas compras por conta da oscilação natural do mercado não é algo que provém do ativo então, no mesmo modo eu poderia falar assim ah, compre bitcoin porque o bitcoin também valoriza a cada nova compra é, mas se a quantidade de compras foi maior do que a quantidade de vendas né a pressão é compradora foi maior daí você tem uma valorização agora se não daí você tem uma desvalorização só que aqui especificamente é não faz muito sentido como a coisa toda funciona eles não explicam a lógica por trás disso o algoritmo da situação não tem um aprofundamento de como isso funciona em nenhuma das 30 páginas então a ideia é a seguinte se você compra a moeda da mão deles a cada 50 novas compras eles vão vender 1% mais caro tá mas quando você lança isso daí no mercado né bom eu não vejo sentido nisso daqui eu não vejo sentido nesse projeto o negócio está extremamente vago tem muita informação e ao mesmo tempo não tem informação nenhuma sem contar que você começa a ter características oriundas de esquemas que não se dá pra confiar muito como por exemplo se você conseguir se você fizer parte da classe A lendário você vai ter 2% de lucro ao dia o que dá 250% de lucro média de 60% ao mês 5% de chance de ser sorteado 1,7% a classe B 1,7% de lucro ao dia a classe C 1% de lucro ao dia né então assim é um lucro bem agressivo né pô rapaz então assim por conta desses lucros e porcentagens altas agressivas e dessas metas grandiosas baseados em pouca explicação e pouca justificativa eu não consigo confiar em um projeto como esse sinceramente isso daqui não inspira um pingo de confiança ah mas eu quero investir eu vou então vai lá e põe seu dinheiro amigo eu tô avisando eu tô avisando né enfim é isso aí muito obrigado por ter assistido e até mais é isso Obrigado.